Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, convidei dois parceiros para um treino hoje. Um treino e um bate-papo. Novamente, Diogo Montenegro e Halisson Flávio. Hoje nós vamos entender um pouco a diferença de um físico, de um men's physique e de um classic physique. Onde o Diogo trabalha forte? Onde ele se preocupa com os hábitos? Onde o Halisson trabalha forte? Onde ele está preocupado em agradar a arbitragem? Hoje o vídeo é curiosidades e conhecimento para vocês. Enquanto isso, eu vou fazer minha rosca no carro. Quantos monstros estão treinando lá? Olha lá, você está treinando. Eu já treino. Vou dar uma dica para vocês, pessoal. Pega essas dicas do Diogo e do Halisson, mesmo que você não queira competir. Aplica na tua vida. Os caras são especialistas em físico estético. Essa dica do estômago vácuo, a dica de abdominal que eles fizeram no outro vídeo. Essa dica que eles estão dando sobre a relação de peso e altura. Ah, Renato, mas como assim peso e altura? Tem. Há uma proporção entre peso e altura para você também ter um físico estético. Classic Physic e Nens Physic é focado em físico estético. Pega essas dicas, aplica na sua vida e você vê que vai ficar legal. Fala, garotos. E aí, meu amigos? E aí, beleza? Papai? Oi, chefe. Daqui a pouco eu vou ter que tirar esses caras da Integral Médica e colocar na Darkness. Olha o tamanho desse cara, velho. De tamanho, velho. Olha isso. Chega lá? Ah, louco. O que vocês acham de um desafio? Integral Médica vs Darkness. Escolhe um treino aí para a gente chamar esses monstros. Jogão, Halisson, vocês são de categorias que são categorias que a galera curte, segue, acompanha. Nós temos os monstros das Darkness que são bodybuilders, coincidentemente, todos eles acima de 100. Você é um Classic Physic, um fisiculturista clássico, você é um Men's Physic. Dois atletas pró têm propriedade para falar. Primeiro, nós entendemos que a dieta de um bodybuilder acima de 100 é comer muito, muito mesmo. Os caras brigam com a comida. É refeições de duas ou de três em três horas, muitas delas quase um quilo de comida. A guerra dos caras é comer muito para crescer. Um Men's Physic, a vida dele é essa ou é diferente? O que muda numa dieta de um Men's? Olha, isso depende muito também da genética do atleta. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade de secar, então eu sou um Men's que a gente considera que eu como bastante. Mas o importante do Men's, muito importante, que também é uma preocupação do bodybuilder, mas é algo que não tem como fugir muito. Na Men's Physic, a gente não pode deixar o abdômen dilatado de forma alguma, de hipótese alguma. Isso, criar esse aspecto de barriga dilatada, esse aumento da circunferência da cintura é completamente negativo para a nossa categoria. Então a gente tem que manter esse padrão V-shape, da dorsal larga, do ombro volumoso e com a cintura muito fina, um aspecto muito fino de cintura. Então isso é basicamente o mais importante da categoria Men's Physic. E como não dilatar o abdômen? Nós temos várias estratégias. Fazer o treino de vácuo abdominal, sempre pela manhã, em jejum, treinar pelo menos uns quinze, meia hora de vácuo. Isso eu acho muito importante, é uma galera que não acredita nisso. Mas eu acho que isso tem me ajudado muito. Tanto que nesse off foi um off perfeito, eu quase não fiquei com o abdômen dilatado porque eu passei a fazer muito esse tipo de treino. Também, usar o tipo de enzimas digestivas, sempre usar no período de preparação legumes, qualquer tipo de salada, porque eu acho que isso é muito importante para manter bem o funcionamento do intestino. Fibras, né? Fibras, extremamente importante. Então é tudo um conjunto de fatores que vai ajudar você não ficar com o abdômen dilatado. Treino de abdominal evita dilatação abdominal? Sim, evita. De fato, é executado da forma correta. Porque um abdômen mais resistente segura também a dilatação abdominal. É assim, você passa a caminhar, passa a viver o seu dia, de certa forma, contraindo o seu abdômen. Quando você já tem um bom treino de abdominal, quando você já faz isso com frequência, você passa a ser uma coisa natural sua. Você passar o seu dia todo mais ou menos com a barriga semi-contraída, isso é uma coisa que passa a ser normal. Vamos falar de comida. Se fosse arroz e frango num off-season, quantas refeições você faria de arroz e frango? Claro que a gente altera nos macros, mas só para a galera ter uma ideia. Uma base? Uma base. Quanto a quantidade certinha de arroz e frango? É. Se fosse arroz e frango. Ah, Renato, eu faria tantas refeições. Num off-season, seria mais ou menos sete refeições de 350g de arroz com 200g de frango. Meu, isso é dieta de bodybuilder. Vocês estão entendendo? Ele come como um bodybuilder. E para manter o abdômen sem a dilatação é difícil, porque você está comendo muito. E isso foi um problema para mim durante bastante tempo, principalmente depois que eu virei profissional. Que quando eu estava na Liga Amadora, eu competia com uma média de 68, 67kg. E agora na Liga Profissional, no off-season eu já bati 88kg. Então, daí é uma diferença de mais ou menos 20kg de off. E para descer, para competir com mais ou menos 75, 76kg. Você, em pró, compete com 76kg. Mas então, um detalhe. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,68m. Ou seja, 1,68m e 88kg no off. 1,68m e 76kg no palco. É muito peso para um mestre. Para você ver a discrepância. Quando você era atleta amador, com quanto você subia no palco? Com 67kg mais ou menos. Ou seja, 9kg de músculo a mais de amador para pró. Amador já em alto nível, né? Sim, sim. Então, eu tive que comer muito para conseguir chegar ao peso ideal para competir na Liga Profissional. E como eu não estava acostumado a comer muito, realmente eu tive um problema de dilatação nas primeiras competições. Eu digo até no primeiro ano de competições. Eu ainda não tinha muita experiência. Não fazia ideia do que era o treinamento de vácuo. Talvez eu não treinasse ainda o abdômen de forma correta. Não tinha essas manhas. Realmente eu não estava de comer sal. Não comia nada disso. E hoje eu vejo que é extremamente importante adequar a minha dieta para não ter a dilatação abdominal e etc. Explica para a gente como é que funciona um treino de vácuo. Vamos lá. Vamos mostrar? Vamos lá. Bom, galera. Um treino de vácuo não pode ser como um treinamento de qualquer outro exercício muscular. São diferentes tipos de exercícios. Esse que eu vou fazer agora é bem simples. Você pode acordar meia hora antes do seu AIJ. Deitado na sua cama. Você contrai o abdômen. Puxa o ar. Enche a caixa operativa de ar. E mantém-se com esse tipo de contração. Solta o ar contraindo o abdômen. Novamente. Eu acho, Diogo, que quanto antes o praticante começar melhor é, né? Claro. Começa agora. Porque no futuro você vai colher os frutos. Vai ficar cada vez mais difícil. Então cada vez você vai ter mais rigidez no abdômen, né? Cada vez você vai ter mais vísceras. Então vai ficar mais difícil de você controlar o seu abdômen. Então quanto antes você treinar, quanto menos você tiver hipertrofia, melhor para você treinar o seu abdômen. Depois você vai continuando. O que vocês não podem esquecer é o seguinte. Pode ser músculo liso. Ele hipertrofia. Toda parte do estômago de um atleta trabalha muito. Porque ele come o dia inteiro. Então o dia inteiro trabalhando. E vai hipertrofiar. Não tem jeito. A melhor coisa que você tem é começar logo o seu estômago veáculo. Isso aí. Beleza? Bom. Estou com o Halisson aqui também. Um atleta pro da Classic. Halisson. O que você se preocupa em agradar dentro da sua categoria o árbitro? Qual é o foco? Qual é o diferencial? Qual é o padrão de um Classic Físico? Sim, galera. Galera, é o seguinte. São duas categorias distintas. O Classic Físico e o Men's Físico. Mas os dois tem um potencial em comum. Que é agradar o público e o árbitro. Então a gente procura construir um físico mais estético. Na linha do Diogo, na Men's Físico, é uma linha mais V shape. Ou o shape em Y. Na minha, no meu caso, é um shape em X. Então tem que ter um pouco mais de quadríceps. As costas um pouco mais largas. Para que dê um aspecto de X mesmo. Só que você bate peso? Bato peso. O meu problema é esse. Peso com relação à altura. Ou seja... Você tem quanto? Por exemplo, eu tenho 173 de altura. Então eu tenho que subir no palco no dia da pesagem com 77 quilos. Você no off bate quanto? Bato 85 quilos. Não deixo subir para que eu não tenha dificuldade para descer para 77. Então o atleta do fisicoturismo clássico em off-season, ele não pode comer feito um louco. Não. Porque senão o físico vai indo, vai indo, vai indo. E aí como é que você volta o peso? Aí você sofre para baixar o peso para o peso que você está no dia. E é muitas vezes o erro que eu vejo no fisiculturista clássico. O cara do clássico, ele sai da competição, come o planeta inteiro, relaxa, come para caramba, vai para 100 quilos. Exato. Aí ele fala assim, não, não, agora eu vou voltar. Aí faltando uma semana, 15 dias para a competição, o cara está quase morrendo para bater o peso. Exatamente. Vamos lá pessoal, checando. Primeira dica do Diogo, abdômen protuso. Não pode. Então segura a dilatação abdominal. Segunda dica do Halisson, você do fisiculturista clássico, observa a sua relação peso-altura. Você não pode estourar demais o peso, porque depois do pré-contact, você vai sofrer. Outra dica do Halisson, atleta do fisiculturismo clássico tem que treinar quadríceps mais pesado. Só que uma coisa que vocês não sabem, um atleta pró da men's treina a perna e treina pesado. Esses dias eu vi o Diogo agachando. 60 quilos de cada lado, agachamento livre. Diogo, por que um men's physique tem que treinar pesado perna? Um pró, principalmente. Primeira coisa para não ficar com uma desproporção absurda no palco. Quando você tem um cara que não treina a perna, é nítido. Quando ele coloca a bermuda, você vê que o físico dele tem uma... Aquela bermuda frouxa, né? Fica a bermuda frouxa e fica horrível. Fica parecendo que o cara tem poliomielite, né? Exato. Fica horrível. Parece uma perna de pelicano e o cara grande em cima. Então, é horrível. Segundo, fora os benefícios que dão treino de perna para o físico da pessoa, do atleta. Então, é uma questão de retorno venoso, de uma melhor construção da proporção muscular. Isso é... O que o Diogo falou é perfeito. Retorno venoso. O que o Diogo falou. Você treina a perna para crescer peito. Você treina a perna para crescer braço. Sabe por quê? Porque o retorno venoso, boa parte da construção vascular que você tem, estão nos membros inferiores. membros inferiores desenvolvidos, há uma construção vascular maior e você vai conseguir retornar mais nutrientes para dentro do corpo. Você vai aumentar a sua produção de testosterona, você vai aumentar a sua produção de GF1, você vai ativar de forma mais eficaz emitor, não é verdade? Isso aí. Então, terceira dica. Mentes físicos, por favor, treina a perna. Agora vamos para uma situação clássica. Dois atletas em pré-compete. Um por Arnold Classic e um por Muscle Compete. Vamos ver na prática a diferença entre os físicos? Vem comigo. A profundidade dos cortes. Deixar a linha de cintura pro. Chegão, eu sou o árbitro. Você é o atleta. O que você está preocupado comigo? Vou mostrar definitivamente. Sempre com bastante imposição. Dorsal pra fora. Postura. Colocar o ombro com bastante impulso pra frente. Então, vou mostrar definitivamente isso. V-shape. A linha de cintura. O máximo possível. E as costas? As costas de um atleta pro. Tem que ser boa? Tem que ser muito boa. Muito boa, né? Um. Dois. Dois dedos. Entra. Do lombar dele. Brincando aqui. Faz um duplo bíceps. Não é uma posição de um mês, tá? Mas faz um duplo bíceps aí. É, meu velho. Isso é um duplo bíceps de um bodybuilder, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Aí você vê rhomboide. Você vê trapézio ascendente, descendente. Tá completinho. Legal. Chegou? É isso aí. Tá entendido. Linha de cintura. Dorsal saindo. Óbvio. Ombro. Eu acho que essa é a prioridade de um mês, né? Ombro. Dorsal saindo. Cintura fina. E costas muito bem trabalhadas, né? É isso. É o que chama mais atenção. Se você tiver bíceps demais, vai engolir o ombro. Vai dar trabalho. Exato. Se o seu peitoral tiver demais, vai engolir o ombro. Vai dar trabalho. Exato. Tem que ter toda uma proporção certinha pra você justamente mostrar esse tipo físico. V-shape. É um trabalho de lapidação, né? É isso. Se o braço tá crescendo muito e tá deixando o ombro pra trás, para de treinar o braço. Faz outro tipo de estratégia. Dá um toque especial no ombro. A mesma coisa que tá acontecendo com o peito. Então foco em exercícios que vão dar mais consistência pro ombro e menos pro peito. Isso acontece muito. Peito engolindo o ombro. Não pode deixar isso acontecer, senão você perde a estrutura do ombro. E às vezes o cara quer ter um físico simétrico, mas ele treina o que ele gosta de treinar. E geralmente o que ele gosta de treinar é onde ele é bom. Onde ele é bom. Ele tem que treinar onde ele não gosta de treinar. Bater ali. Qual era o seu ponto fraco no seu físico no passado? Dorsal. Dorsal? E hoje é um dos seus pontos fortes. Sim. De tanto você, é trabalhar o físico pra chegar na forma mais próxima da perfeição. Que a perfeição é possível chegar. Então a gente tenta bater nisso. Agora, Harrison, pelo amor de Deus, como é que se ganha uma perna dessa aqui, meu velho? Olha as pernas desse homem, cara. Olha isso, Diogo. Mano, olha essas pernas, velho. Posterior. Posterior. É um cara que ele tá trabalhando cada vez mais. Por quê? Ele tem tanto quadríceps que o quadríceps ele dá uma emburida no posterior. Qual é o segredo dessas pernas aí, Harrison? Ah, o meu treino de perna, ele é realmente um pouco demais. Como diria o Jeff, é headcoring? É, headcoring. Eu levo o treino de perna um pouco mais a sério do que os superiores. Porque eu não tinha perna, né? Era uma dificuldade. Então eu tive que construir um quadríceps pra que ele se enquadrasse dentro da categoria. Que tem que formar um X. O Hallison teve a mesma situação do Diogo. Ele teve que correr atrás de algumas desvantagens. Só que ele teve uma situação interessante. Ele tinha uma proporção absurda de bíceps. Sempre teve, né? Sempre teve. Faz um bíceps aí pra galera ver. O bíceps dele é muito grande. Os cortes são muito profundos. Há quanto tempo você não treina bíceps? Ah, desde quando eu comecei a competir. Só dois times. Faço dois exercícios. De vez em quando? De vez em quando. Por semana, dois exercícios. Dois exercícios e leve, né? Exatamente. Que era um músculo que eu adorava treinar. Adoro treinar. Então, no começo foi até dificultoso eu não treinar bíceps. Mas tem que se enquadrar. Se você quer ser um campeão... É aquilo que a gente conversou, né? Exatamente. Não adianta treinar o que você gosta. Você amava treinar bíceps? Amava. Bíceps e trapézio. São dois músculos que eu não treino mais. Só que o que o bíceps estava fazendo? Estava engolindo quem? Exatamente. Deixando um ombro pequeno. E o seu ombro não é pequeno. Seu ombro é bom pra caramba. Olha aí, ó. Que ombreta louca. Mas olha o tamanho do bíceps do homem. Ele tem um bíceps acima do padrão com o clássico. Também não dá certo. Um físico. Ah, mas eu tenho um baita de um bíceps. Dane-se. Você não tem que ter um baita de um bíceps. Você tem que ter uma relação bíceps, tríceps, peitoral. O que é isso desse cara? Olha isso. Profundo. Tem que ter uma relação. Acho que proporção é o mais importante. Quantos atletas gigantes não perde pra atletas menores? Nossa, eu mesmo. Quando eu comecei a repetir, eu era sempre mais baixinho e tinha menos massa muscular. Mas por causa da boa proporção muscular, eu me destacava frente aos outros atletas. Simetria. Simetria. É isso aí. Bom, Halisson, quando é a sua próxima batalha? Ah, daqui quatro semanas, né? Qual é a competição? Arnold Classic. Como o pessoal vai estar assistindo esse vídeo depois, vai ser em três semanas quando vocês estiverem assistindo o vídeo. O vídeo vai sair só semana que vem. Então, já vou estar bem mais perto da competição. E vai estar bem melhor, né? Bem melhor. A preparação está em andamento. É como você falou, tem que se manter dentro da categoria. Ainda não comecei a fazer cardio, mas essa semana já inicio. Eu não costumo sofrer tanto, porque eu mantenho o meu peso controlado. E essa qualidade está sem cardio? Sem cardio. Se colocar cardio... Ah, colocar cardio há duas semanas eu bato peso. Então, tem que ir dois anos. Olha o que é metabolismo, hein? Como é que está a rotina de cardio aí, meu velho? Estou fazendo um cardio pós-treino. Um cardio pós-treino de quanto tempo? 20 minutos. Os caras não fazem cardio aqui, velho? E eu fazendo todo dia 50 minutos de cardio. Você viu, né? É abençoados da genética, né? Acelerado. Mas você conhece seu corpo. Conhece, sim. Você conhece seu corpo. Fora que você tem ainda o técnico, que é o mestre Newton Vika. Me martelando por WhatsApp todo dia, o que inteiro. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. É dica de atleta pro, dica de atleta v-shape, dica de atleta classic x-shape, tá bom? Se curtiu, deixa seu comentário. Fazemos pra vocês, pra melhorar o conteúdo pra vocês, pra que vocês possam evoluir no esporte e na vida. Se gostou, deixa um. Deixa o like aí, galera. Comentário? Ah, só daquele construtivo, hein? Aê, tamo junto.